A receita de hoje é batata recheada bem cremosa de bacon, facinha de fazer e muito saborosa. E o melhor dessa receita pessoal é que você vai utilizar pouquíssimos ingredientes e é uma receita também que não fica muito cara. E você também pode substituir tranquilamente uma carne assada por essa receita de batata recheada que fica assim maravilhoso. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal. Já aproveita pra se inscrever pra não perder as receitas deliciosas que ainda estão por vir. E não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, que isso me ajuda muito a divulgar o canal. E também esse vídeo vai chegar em outras pessoas que também gostariam de aprender essa receita. E agora sem mais enrolação, o editor é com você. Puxa a vinheta que lá vem receita. E vamos começar utilizando uma cebola média picada, 200 gramas de bacon picadinho, uma caixinha de creme de leite, mussarela, cebolinha e orégano a gosto e 4 batatas grandes. Mas se você preferir colocar uma batata menor, pode fazer com ela também. Só não escolha aquelas piquititica porque vai ficar ruim pra você rechear. Então aqui a minha já está cozida. Na hora do cozimento eu coloquei um pouquinho de sal nelas. E também pra você controlar o cozimento delas, vai espetando um garfinho ou uma faca. Quando eles entrarem com facilidade, já está no ponto. E você pode desligar a sua água, você pode deixar a sua batata esfriar em temperatura ambiente. Ou você pode lavar elas na água corrente mesmo. Porque assim ela vai esfriar pra gente fazer os próximos passos. E com as batatas bem cozidinhas, eu vou começar retirando todo o miolo da batata. A gente vai fazer aqui um buraquinho nelas mesmo. E você vai fazer isso com todas as suas batatas. E essa parte de dentro da batata, a gente vai amassar ela como se fosse um purezinho mesmo. E agora eu vou preparar o recheio e em uma panela com fogo baixo, vou fritar o bacon. E quando ele estiver bem moreninho, você já pode acrescentar toda a sua cebola e deixar ela lá até murchar. E aqui é bem rápido, pessoal. A cebola está bem murchinha. É só você colocar toda aquela batata que a gente separou. E aqui eu vou colocar um pouquinho de sal. Não coloque muito sal, porque o bacon já é um pouquinho salgado. Qualquer coisa, a gente vai consertar esse tempero lá na frente. E eu também vou acrescentar um pouquinho de cebolinha. E é só você misturar bem. E pra finalizar, eu vou colocar todo o creme de leite. Dá uma boa misturada. Aqui é a hora de você experimentar. Se tiver faltando um pouquinho de sal, você já pode acertar. E é isso, gente. Já está pronto o nosso recheio. Você não precisa deixar muito tempo no fogo. Misturou, acertou no tempero, já pode desligar o fogo. E agora é bem fácil. Você pode colocar bastante recheio dentro de cada batata. E por cima, eu vou caprichar aqui com mussarela. E pra dar aquele toque final. E eu vou colocar um pouquinho de orégano em cima de cada batata. Feito isso com todas as batatas, você já pode levar pra assar. Num forno pré-aquecido a 180 graus. E esse é o resultado da sua batata recheada. A minha ficou no forno por 30 minutos. Mas esse tempo vai variar muito de forno pra forno. Você vai deixar a sua tela ficar bem douradinha igual a minha. Vai ficar com essa casquinha de queijo por cima. Que é simplesmente muito bom, gente. Eu vou partir uma aqui bem devagarzinho pra vocês verem como ela fica muito bonita. Gente, o sabor então, vocês não fazem ideia como fica bom essa batata recheada. Dá pra você ver como ela fica bem recheadinha. Ela fica macia. Se você fizer essa receita da forma que eu te falei, com todas as dicas, você não vai errar. Essa receita, gente, é uma refeição completa. Batata recheada cremosa é uma receita muito famosa por ser prática de fazer. E é uma receita econômica. Eu também vou deixar duas receitas pra você aprender comigo. Receitas fáceis. É só você clicar em cima da que você quer assistir. Muito obrigada por ter ficado até aqui comigo. Beijos e até o próximo vídeo. Beijos e até o próximo vídeo.